Gente, são 5 da tarde e eu ainda não comi. Mal tive minha pequena ameaça, vocês desculpem, gente. Não está a ter vídeos e eu nem consigo comer alguma coisa direito no dia, gente. Como é que eu acho que vou fazer vídeos? A rotina da gata está complicada, mas muito bem-vindos aqui. O canal direct volta oficialmente, hoje 3 anos de pausa. Quem aí teve saudade do canal de react? E a minha mesa, gente, vocês estão a ver? Tem uma coisa nova aqui, tem luzinha agora. Olha, eu posso mudar até a luz da luzinha. Olha, olha isso. Não entendi. Bem, a luz não funciona como eu quero, eu pedi um vermelho, deu-me um lilás. Acontece que vocês compram coisas bem baratas. Ok, verde, deu-me um azul, calma. Olha, um verde. Azul, branco, olha. Vermelho, uma vibe assim mais... Vocês é que vocês me entendem. Vibe sangrenta de vampiro, seus pervertidos, viu, hein? Halloween já passou, é o Natal. Tem esta cor aqui. Aparentemente é para ser um laranja, só que é um amarelozado. Isto aqui é um laranja que parece um verde. Assim, gente, não comprem coisas baratas. Olha, e depois dá para aumentar mais a cor. Mentira, só dá para diminuir, ó. Eu acho que eu vou com um smooth, assim, para vocês, ó. Para vocês, gente. Isso é um smooth? Não, não, não. Eu estou, na verdade, com saudade de ficar sentada a falar com vocês. Então, eu fiquei viajando o mundo inteiro. Tive várias visitas também, vários amigos internacionais vieram aqui. Eu ainda não postei tudo no Instagram, porque eu estou sem tempo, gente. Porque eu estou com tantos projetos agora aqui na minha vida pessoal. Eu estou a pôr algumas coisas de lados para ir corretar outras coisas de lado, entenderam? A gente tem que pôr nossas prioridades na vida, mas não me preocupem, gente. Não me esquece de vocês. Eu só dei uma pausa porque eu não estava a conseguir lidar. E eu não quero ter burnout, entenderam? Eu não quero ser que nem aqueles youtubers que vão depois de fazer vídeos de Nutella na banheira, entenderam? Porque estão, assim, mal da cabeça. E é isso. Este aqui é um chapéu do Paquistão. Que o meu amigo do Paquistão me trouxe, ó, gente. Ele falou, posso assistir como eu quiser, entenderam? Por isso, os militantes calem a boca, entenderam? Porque ele falou, me veste como tu quiser. Hoje, gente, vai reagir a uma coisa. E vocês perguntam, o que vai reagir? Samita, bom. Sabe que eu sou youtuber mais melhor preparada para fazer react, não é? Estou bem preparada aqui nos vídeos neste canal. Mas, gente, uma pergunta. Comentem nos comentários. Tu sentiste saudades de mim? Ser honesto, pode ser honesto. Se tu falares que não, eu vou te bloquear. Mas vocês podem ser honestos, obviamente. A gente sempre pode expressar a nossa opinião. Mas se eu não gostar, eu apago, gente. O que é isso? Isso também é uma direita, entenderam? Por isso, ó, pensa-me bem que tu vais comentar. Podem contar o que quiserem. Mas eu estou de olhar. Vamos ver com essa ideia. Para o pessoal aqui, que comenta que eu sou a Oroxinha feminina, é uma pura fake, gente. O Oroxinho é uma versão feminina de mim, entenderam? Eu esqueci de me dar água, gente, para buscar água. Vocês façam, por favor, beber água, entenderam? Eu não quero ninguém desidratar aqui, nesse calor que eu estou a ver que está no Brasil, entenderam? E eu aqui a morrer de frio, gente. Olha só, já chegou de novo a época de frio. Mas não quero ninguém, ninguém. Vocês escutam? Ninguém a desidratar nesse calor. Faça sobre beber água. Roste! Porém, tem aquelas crianças lá que fazem aqueles vídeos de abrir vídeo número 150, que vão mostrar como uma espécie de hoje. Muita câmera. Entenderam? Não se faz assim. Então, eu vou mostrar como abrir garrafas de vidro. Bom, começam crianças, só podem ver aqueles refrigerantes que vêm naquela garrafinha de vidro. Entenderam por isso? Mas eles fazem vídeos muito engraçados. Hoje vamos ver, já que vocês me pedem. Gente, eu vou ser honesta, não tem como eu ler todos os comentários. Eu leio os comentários, chegam primeiro. Se tu comentas na hora que o vídeo, tipo, uma ou duas horas depois do vídeo sair, eu vejo 100% dos comentários, chegam logo onde o vídeo sair. Depois de mais 24 horas eu não vejo quase nenhum comentário porque, gente... Gente, se eu do nada responder a um comentário, dar like no comentário numa hora que você acha que não postou vídeo, quer dizer que eu estou a cagar, entenderam? Porque, enfim, a gata tem que ver como é que ela faz os tempos dela, entenderam? Management, time management. Então, se vocês quiserem comentar um curso de coach para como gerir o tempo, eu faria. Só que tem que ser rápido, eficaz e de graça. Hoje vou reagir ao vídeo do Oroxinho chamado Jogo do Pão com o Manoel Gomes. Porra, esse vídeo tem 20 minutos. O episódio de manicômio. Eu sou o Pisca. E eu... O Pisca Pisca! Hoje temos a presença ilustre de um convidado. Ele é cantor e viralizou aí nos memes do Brasil já fazem mais de 3 anos. Ah, ele agora faz versões em inglês. Vocês viram? Eu posto na minha história e ele dá like, gente, entenderam? Por isso o Manoel Gomes conhece, entenderam? Olha, olha, olha. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? O que está com vocês aqui? Tranquilo? Ah, lenda. Lenda. E aí, Caneta, como é que você está? Bom demais. Bão, bom demais. Estou tranquilo. Você é o Manoel Gomes, né? Mas aí o pessoal te conhece mais como o Caneta Azul. É verdade. Eu quando fui ao Brasil, ano que vem, saibi no Brasil, eu fui ao Nordeste. E eu fui lá no bar e perguntei assim, pode cantar para mim Caneta Azul? E ele leu e começou a olhar. E é que escreveu essa merda? E eu assim, eu achei um insulto para mim porque eu queria que para mim cantasse uma Caneta Azul. Caneta Azul! Achei um pouco preconceituoso da parte desse bar. Eu vou lembrar para sempre. Foi o mesmo bar que eu falei que eu sou da Suécia. Caneta Azul, né? Família Pinto. E a rotina? Está muito puxada? Está tendo que viajar direto aí? Muito cansativo? A rotina está muito puxada. Nós estávamos no Rio Grande do Sul, Alto Alegue e Gramado. Só dormimos e viemos para cá. Conheceu a gauchada lá? Isso, lá tem gauchada demais. O que você achou dos guri? Boa pessoa. Fui bem recebido, graças a Deus. O pessoal me atenderam com todo carinho. É os guri, né? É assim mesmo, é. A gente falou uma pesquisada e a gente descobriu que você tem 21 mil músicas. É isso mesmo? Isso! O quê? Gente! Tipo, o ano tem 350 e pico dias. 20 mil músicas. Assim, 10 anos, 10 anos, 30... Não. Ok, 30 mil não, mas... Ia, iai. Em 10 anos mais também... Ok. Muito musa. E como é que você faz para lembrar de tanta música? Eu não lembro, é para a verdade. Estão tudo indo no cartão de imó. Estão guardadas na bolsa, uma cheirinha. Faz desde quatro anos que você escreve essas músicas aí? Desde 17 anos que eu venho comprando músicas. Qual que é a sua música preferida das suas? Tem algumas que você sentiu mais ou mais que estava fazendo? Tem um carinho. Eu tenho uma música que eu mesmo gosto muito dela, né? Eu posso cantar um pedacinho da música que eu gosto dela? Com certeza. Me estremecei e foi todo. É um despertador. Eu namorava com a menina e ela foi embora. E quando ela foi embora, aí eu me estremecei e foi todo. Todo mundo tem, é normal isso, né? Então, eu não tenho vergonha de contar o que eu sinto. Me estremecei e foi todo esse corpo meu. Quando ela foi embora. Isso é que eu estou chorando. É por causa dela que eu ainda choro. Me estremecei e foi todo esse corpo meu. Eu não sei se eu era chintar fazer o suor ou não. Mas, gente, adoro. Ele faz o que ele ama. Quando tens de fingir que gostas do que uma pessoa está a falar. Não, não. É POV. Tu estás com o teu chefe e o teu chefe resolve cantar. Tens de fingir que já vai barco. E você chorou muito tempo depois disso aí? Um mês inteiro chorando. Ah, você é de vião, né? É o seguinte, eu namorava com uma menina que chamava Maura. Ela trabalhava no supermercado. E quando ela me deixou, porque a gente vendo que o supermercado não passava pra olhar pra ela, né? Ela trabalhava no caixa ali? Ah, de vião. No caixa que ela trabalhava. O que aconteceu pra dar errado o relacionamento? Mas eu não sei. Problema de namoro, você sabe. Vai, vai. Uma história vai outra. Ela não quis mais, aí não sei o que foi, né? Cansou do caneta? Acabou. Eu ia apaixonada por ela. Ela disse que não voltava comigo. E até hoje não voltou, não. Então, sem ela. Aí, perdi ela de vez. É ela que tá perdendo a caneta. Pois é, aí perdi ela. Você dá uma parlinhazinha da... Ela até fica toda assim, langrimando. Porque eu acho que ele ainda gosta muito dela. É incrível, né? Como se pode amar uma pessoa de muito tempo. Mas você não vai chorar, não. Você vai chorar. Essa música, ela me deixa triste. Eu não posso mais comprar. Eu não posso mais passar naquele supermercado. Onde ela trabalha. Como é que machucou meu coração. Eu vi ela naquele tempo. Ainda hoje, eu não apaixonava. Só vi ela naquele tempo. O fim da hoje, continua apaixonada. Pô, e aconteceu uma coisa comigo. A Rosângela, que eu namorava, me traiu dentro do mercado. A mulher tem sido um coração pesado. A mulher faz mal com a gente. A mulher sempre tem um coração pesado. Não todas elas. Não todas elas. Mas tem delas... Já tem umas mulheres que não têm coração, né? São malvados. Sempre a mulher, quando larga o cara, o cara fica chorando. Quando o cara larga a mulher, ela chora. Não importa. Arruma outro cara. Arruma outro cara. Só troca a cor da caneta aqui, ó. A caneta é azul. E pronto. Só colocou o bocal da caneta e pronto. Troca a caneta. Aí quem manda no zon sabe quem é? A mulher. Como é que tá o coraçãozinho agora? Tá namorando ou a caneta? Não, namoraram. Eu tô colando assim. Ah, só nos negocinhos. Sempre meu coração é guarnado. Olha. Eu sou guarnado ou mulher. Já foi traído, Manoel? Já. Marisei. Traído em piscina? Piscina não fui, não. Mas eu não tava marisei. A caneta gosta de nadar? Você gosta de nadar? Eu nado, tranquilo. Manoel, aqui a gente separou alguns comentários. Eu tava assistindo seus vídeos. Você já leu os comentários lá dos seus vídeos? Quando eu tenho tempo, eu leu os poucos. Você já viu que o pessoal faz fake news? Gente, ela tem um... Um relax. Não sei, gente. Pra mim, o relógio dourado é relax. Você na internet? O tempo todo. Direto. Eu não faço... Ih, eu tenho culeira até, gente. Falta só os brincos, aí. Gostosão. Entenderam? Aquilo do boquete não foi. Tem uns comentários aqui, ó. Você sempre deixará saudades. Não importa quanto tempo passar. Descanse em paz. Aí tem uma mãozinha e umas canetinhas. Nunca esquecerei desse último vídeo antes da sua partida. Descanse em paz, caneta azul. Esse tipo de coisa que não te irrita, não? Você não fica... Não, não me irrita, não. Isso aí eu já acostumei. Essas coisas... No começo você achou estranho. No começo você achou estranho. E o pessoal tudo revoltado que eu tinha morrido. Aí eu fiz um vídeo, a morte do pessoal, que eu não tinha morrido. É, tem gente que fala que é montagem. Igual, ó, esse cara aqui falou. Não é ele no vídeo, é um holograma. É apenas edição de vídeo. Caneta azul morreu num acidente. Você não disse, você tá aqui, ó. Eu tô te vendo aqui, ó. Você tá me vendo aqui? Pra encostar no cara aqui, ó. Não tá morto. Vai espalhar fake news de que você tá morto. A gente tem um médico ali, o doutor Paulo, que ele é nosso amigo da câmera aqui, mas ele também é formado em medicina lá em Lavras. Vai fazer uma avaliação em você pra gente provar de uma vez por todos que o caneta azul tá vivo. Isso aí é coisa boa demais. Rapidinho. Tudo bom? Prazer, senhor caneta. Prazer, meu amigo. Vem com vocês. Tudo ótimo. Vamos conferir se esses pulso aí tão firme, se tá tudo certo. Isso é o método esmordado ou não? Esse daqui é o oxímetro, tá? Você bota o dedinho aqui pra gente. Bota o oxímetro. Vamos ver. Você coloca na sua axila. Coloca. Isso. Pode fechar o cartão. Quanto. Vivo, batendo o coração. Tá batendo. E o oxigênio aqui, ó. Tá rolando. Tá, tá rolando também. Muito bom. Vamos conferir a pressão rapidinho. Presta o outro braço aqui. Tá bom, tá bom demais. Que isso, Manoel. Tá mais do que confirmado. O senhor está vivo. A prova é o médico que sabe que eu tô vivo, né? 35.2. Mas 35 graus tá até gelado, hein? Será que você tá vivo mesmo, Manoel? O médico sabe. Mas eu tenho. Seu caneta. Diga. Você já chegou a produzir uma música no meio do que eu tô falando bobagem? Tem vezes que eu faço letrinha no meio, né? Não é fácil não, mas a gente faz um... É, é complicado fazer assim de última hora, né? E o nosso doutor também, por acaso, sabe tocar um violãozinho. Ai, sabe. Será que nós três aqui a gente não consegue compor uma música aqui? Talvez não dá pra fazer uma letrinha assim, rápido. Não é fácil não. É, não. Quem disse é que é fácil. Não é complicado, mas... Eu estava lá com minha garota linda. 21 mil e uma. E o médico tocando o seu violão. E eu toquei o violão pra ela. Ela era minha cinderé. Gente, esse médico sabe tudo, né? Daqui a pouco vai estar a editar os vídeos. E vou cantar hoje apaixonado. Sabe pra quem? Pra Daniela. Aham. Daniela. Olha a Daniela, gente. Estou com a saudade da minha amiga. Daniela é o meu amor. Daniela é o meu amor. Me traiu pela pessoa errada. Daniela, sempre foi assim. A minha vida é sofrer. A Daniela não voltar, Daniela. Imagino que é o Daniela mesmo. Mas não a minha Daniela, entenderam. Agora tem 21 mil e uma música. Passando a brincadeira que a gente vai fazer aqui é compor uma música. E aqui, ó, eu vou passando umas imagens pra você. E aí você troca o tema baseado nas imagens que eu te mostrar. Por exemplo, estrada. Ah, estava numa estrada com a Daniela. Beijinho a Daniela. E aí vai indo. Agora é o que eu quero saber. A Daniela não quer mais você. Ela beija na boca de um cara. E esse cara vai fazer nós sofrer. Será que eu vou beber essa bebida, meu Deus? E eu nunca consegui beber. Será que essa onça e esse gato vai querer me bater? Tem um cara dormindo com esse outro. Vocês estão vendo, mas não é você. Agora tem essa saúva caminhando nessa madeira querendo viver. E hoje esse céu azul. O que é isso? Que quer clarear Caneta azul Esse tem um que não sei o nome dele Que eu vou lhe mostrar Oh, Daniela Será que hoje eu vou ficar louco? Hoje tem outra coisa bonita Ou pode uma pessoa que beijar na sua boca Ao tanto que esse cara é artista Que tem um chifre Será que vai sofrer? Vai! Nenhuma Daniela presta uma mão. Então Não fala assim da minha Daniela, entenderam? Eu vou chutar, hein? É assim A gente vai mostrar alguns bichos azuis pra você Que tem a ver com a caneta azul E aí você vai ter que dar um nome pra eles Se você não souber o nome E se você souber, você só fala o nome deles mesmo, sabe? É, canetinha azul Tá imitando um pouquinho Aqui, ó Esse aqui Ah, esse aí Que nome é esse daí? Eu vou dar um nome pra ele de canetinha vermelha, né? Ah, esse caneta Boa E esse aqui? E pode ser cometa azul, né? Tá bem azul aí Bem azulado É o caneta azul É o caneta azul, né? Esse aqui Conhece? Conheço não Mas que nome você daria pra ela? Eu dava pra ele uma caneta amarela, né? Ah, boa Boa Esse você conhece? Ele podia ser um Júlio, né? Júlio é um bobo Quê? É, Júlio do Gás Podia ser o Raimundo o nome dele? Raimundo? Raimundo, boa Esse aqui Eu já vi várias vezes Eu não vou lembrar o nome dele É o Nico, né? Nico? Nico Dourado Nico Dourado Esse aqui Eu dava o nome dele de Felipe Eu conheço, menino aqui Eu dou o nome pra ela de Júlia, né? E essa aqui? Essa aqui você conhece? Maria Clara Essa aqui Parece Mariana o nome dela Mariana? Mariana Ana Paula Esse cachorrinho aí Conhece esse cachorrinho? Esse cachorrinho eu não conheço não, né? Vamos supor que você tem ele na sua casa Você vai ter que chamar ele Leão Leão? Leão? Essa aqui Isso aí é um arara, né? É, dá pra colocar o vulgo dela de arara Esse aqui Que nome? Tá de capacete e tudo É o Homem-Aranha? Esse aqui no caso é só o azul Só o azul Isso aí eu pica-paus Eu não consegui esse Olha, eu conheço daí Esse aqui Tá imitando o Papai Noel, mas Pode ser o Papai Noel, né? Papai Noel Boa Esse aqui Tem um robozinho, né? Sabe como é o nome dele de verdade? Não, sei não Atumalaca Ah, Atumalaca É bonito Olha aí dentro dele que tá assim E esse aqui? Desculpa o pênis, hein? Porque ele tá pelado Qual que é o vulgo dele, se eu diria Pode passar uma rã, né? Esse aqui Eu dava o nome pra ele Maria Cabeluta Também Cabeluta Esse aqui de capacetinho também É o Raimundo azul Um capacete na cabeça Dele aí, ó Raimundo Botoqueiro Esse aqui Eu posso dar o nome dele Raimundo Medroso Eu vou dar o nome dele Deu de Itaparuga mesmo Esse pequenininho é o filho dele Só pode, né? Parece da turiguinha É, tá turiguinha Eu dou o nome dele Nico Dourado Isso aí é Nico Tá bonito É o Nicão É o Nicão Nicão Dourado Esse aí Ele vem lá do Havaí, esse aí Havaiano Havaiano da Gema É, ele caiu no Havaí Virou Havaiano Havaiano, sim Caiu no Havaí Virou Havaiano É, não sei se já foi no Havaí Cuidado, caiu no Havaí Virou Havaiano É Mas se eu falar o nome Vira só pra você falar não Eu vou dar o nome dele De Pedro Azul, né? Cadê, cadê o meu filho, gente? Quando eu for pro Brasil O meu amigo Juliver Não sei se ele está a ver A minha vida, Juliver Muito obrigada Eu sempre durmo com o meu filho Este é o meu filho, gente Ele chama-se filho mesmo Se alguém me perguntar Qual é o nome dele É o meu filho, gente Hoje Eu dei um soco no meu filho Enquanto estava a dormir Ele estava lá no chão Coitado, desculpa Às vezes eu sou um pouco agressivo Eu tenho que lidar com isso, né? Raimundo Estourado E aí, beleza Esse é o Raimundo E esse? Esse é o Raimundo Azul E esse? Isso aí é o Raimundo Azul, né? E esse? Isso aí é o Raimundo Amarela Com a corzinha amarela Boa Porque é tipo Mano, a gente queria mostrar Um negócio pra você Que a gente fez sobre Seu concomenda Com essa caneta azul O que que é isso? Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul Está marcada Com a minha letra Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul Está marcada Com a minha letra Você acredita que ele Tem mais de 21 mil músicas? Acredito sim Seu favor Acredito Já conheceu o Jogo do Pão? Conhece o Jogo do Pão? A gente tem o Jogo do Pão ali pra fazer Ah, tô vendo A gente vai ali no Pão É uma animagem, né? O mais esperto ganha logo Vai ser o mais esperto Vamos até o Pão ali? Agora, Manoel Agora é a hora do Jogo do Pão Eu tô com medo O último acertar o Pão perde O último acertar o Pão perde O que ganha é o primeiro que acertar Não, se acertou o Pão já ganhou Já pode sair Aí fica aqui quem não acertar o Pão Acertar o Pão Acertar o Pão Vamos acertar o Pão Vamos acertar o Pão Vai, Manoel Vai! Aqui não joga, Manoel Que susto, gente! Tenta, Manoel Tenta, tenta Vai, Manoel Nossa Aí sim, Mano Boa Cara, é que só E foi junto, né? Pois não Lá ele Lá nele Lá ele e lá nele Tchau, Charmes Tchau, Charmes Fica aí com Deus, né? Tchau Achei pra você, Charmes Achei pra você Deixa eu mostrar seu inimigo agora, caneta Você já ouviu falar do caneta vermelha? Eu já vi o caneta vermelha, cara Você diria que ele te imita bem? Que ele faz bem? Ele imita um pouco, né? Joab, tu te saia, rapaz Eu vou atrás das mulherzadas Mas tu volta Desconforto na cara, meu Hoje, Manoel Joab, eu não sei não Quem sabe é ela Quem mandou a mulher Se ela fala que é hoje Eu volto hoje Se ela vai ver amanhã É só amanhã Como é que é, Manoel? Se ela vai ver hoje Eu venho hoje Se ela vai ver amanhã É só amanhã Você vai ser besta E arrumar uma mulher pra mim O que você acha desse cara aí, Manoel? Caneta vermelha Ele é a pessoa leve Se você não gostar dele Não vai mandar capar Ah, ele é a pessoa boa Meu carro, sonda Eu e as mulheres Se você não me ama Eu não vou fazer ninguém Eu faço uma razão que é a defesa Ih, tem o Joab também, né? Será que o Joab é o Joab vermelho? Pô, mas aí o cara não perdeu a caneta vermelha, né? Você perdeu a caneta azul Perdi, mas a caneta azul não colete, você sabe, né? Isso aí eu não sei se ele perdeu a caneta vermelha Acho que não, acho que não Ele tem cara de quem perdeu a caneta? Tem cara Tem cara disso, não Você já quis beber veneno mesmo? Nada Não quis beber veneno, né? Também apaixonei por as mulheres Mas não chegou esses dias Nem vai chegar Você viu que teve o negócio de Brasília lá? Que teve uma manifestação e tudo mais Você sabe se essas imagens aqui são reais, ó, Manoel? Será que você estava lá? Ah, eu não estava... Só que é fake Você não estava lá em Brasília, não? Eu conheço Brasília, mas faz tempo que eu andei lá Isso aqui é fake Isso aqui também não É só um cabro de azul É só um cabro de azul O cara foi embora pro garimpo, né? Garimpo, você sabe Quando você vai pro garimpo, deixa a mulher em casa E o coração fica sofrendo Mas não na mulher que ficou Olha que amedinho O cara foi embora pro garimpo Garimpa Que não vai pra garimpo Passeando, trabalhando pra poder vir pra casa E quando ele estava com cerveja no garimpo Ele soube que a mulher dele, sabe o quê? Em quê? Estava com o outro Mulher não dá É triste o cara que não vai pra garimpo Você tem que perguntar essas coisas Com três dias que eu saí da minha casa Com três meses que eu estava no garimpo Eu soube que minha mulher estava com o outro Eu voltei mesmo pra casa chorando Eu soube que minha mulher estava com o outro Eu voltei mesmo pra casa chorando Chore não, canetinho Eu fui subindo bem em cima da calçada Carabé, opa Você gostaria de fazer uma brincadeira com a gente aqui? A gente queria pintar um quadro Aqui tem muita, né? É, tem várias coisas É o que não falta, né? Mano, você pinta como eu pinto? Deus o mesmo Vambora Mas assim, você falou que não dá pra um bom cantor Mas dá pra um bom músico, não é? Ah, daí não Não Pega um pincel aí e vambora Eu vou fazer o doble azul Você não daria pra um bom cantor, então? Não, Deus o mesmo Sabe que eu tô com fome Eu quero comer esse treino de hoje Só Já comeu isso aqui, Manoel? Malacha azul? Não, tô vendo se eu comendo, né? É aqui de Osasco Eu tô pensando em começar a usar fralda na caneta É uma fralda pra criança, né? Ele caga do nada mesmo Já tomou enquadro, Manoel? Hã? Enquadro? Da polícia? Não Esse é meu desenho O que você achou? Ah, não lindo Não falei que eu vou ser artista A Daniela Lembra da Daniela? Que da música? Não te fez Por favor, eu decorei na cabeça E meu vô Seu vô, né? Certo Seu vô tá olhando aí, né? É Isso aqui é um pardal que eu tive aí, Ivory Tá vendo aí? O que você fez aí, Manoel? Eu fiz uma galinha e a meninazinha tá indo na galinha, né? Mais leve, vamos ver agora Agora é hora do show do mamão Com o Manoel Gomes O Caneta Azul Agora você vai cumprir as imitações que a gente tem ali Cada uma que você conseguir, você vai ganhar um mamão Vamos começar aqui Manoel, imita um cachorro Raul, Raul, Raul Esse aqui eu não sei se você vai conseguir imitar Um camelo É, tem duas corcovas É Duas corcovinhas, tá andando Mais um mamão Agora um gato Ah, já é Agora um demônio, você consegue imitar? Um demônio Aê, ó Agora um pote de sal Um pote de sal É, o pote de sal fica parado Tem que ficar bem paradinho Parece um memória, gente, né? Agora um micro-ondas Consegue me dar um micro-ondas, você vem? Aí, mais um Agora um astronauta Vixe, Manoel, nem cabe mais mamão aqui É um peixe fora d'água agora E pra terminar Um sapato É, eu sou o gatinho Como é que você vai fazer pra levar todo o mamão embora? Ai, gente Aí, assim, vai escolher um aqui pra girar primeiro Ai, triste Aí vamos supor que sou eu Aí eu giro aqui Eu tenho esse jogo em algum lugar Nossa, eu tenho esse jogo Eu tenho que só encontrar naquela Verde, aí, tá lá, ó Tipo, pé no verde Aí eu vou ter que colocar o pé no verde Ó, mas aí vamos supor, caneta Caiu na cor azul Quem caiu na cor azul Tem que cantar a música Caneta Azul É, todo mundo Ó Azul A mão naquela bola azul lá Caneta Azul Azul Caneta Azul Está marcada com a minha letra Caneta Azul Vou cortar a mão, caneta Agora é mão no vermelho Aí tem pé no triângulo Quer que eu giro o seu? Gira aí, velho Vou botar o pé Amarelo Tá, vou girar o seu, Manoel Amarelo Tem que passar uma mão pra trás, boa Verde Peno Verde Não Se foder aí, amigo Azul Caneta Azul Azul caneta Caneta Azul está marcada com a minha letra E temos que fazer isso aqui? Caneta Azul Azul caneta Caneta Azul está marcada com a minha letra Amarelo Amarelo Peno Amarelo Peno Amarelo Tô doendo o pé já Legend Eu não posso trocar Se quente vinte, Legend Peno vermelho Peno vermelho Peno vermelho Esse jogo aqui não é do bom, mano É que os pés meu estão no azul Pelo verde Troca isso pelo menos Aí sim Olha que delícia Caneta Azul Azul caneta Caneta Azul está marcada com a minha letra Eu quero jogar esse tamanho A roda da perna aqui Esse aqui estava sofrendo muito Nossa, eu estava ruim ali, viu? Eu estava radoendo aqui E o cabra ainda peidou na minha cara Como é que foi a época que você estava na cadeia lá? Aquela época eu nunca sofri Eu nunca fui preso Deixar a velhinha de sete dias aqui do lado Manoel, gostou de participar do manicômio? Gostei, vocês são as pessoas boas demais Brigadão, Manoel, por vir Dá uma borracha azul? Não 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 Você tem um sonho de um animal diferente? Um canduru Um belial Você tem filho ou não? Eu não E Neto? Pior, não tem filho não tem Neto A nossa companheira está meio doente A gente tem um pouco de cama agora Quer acamado Gente, muito bom Uma palma dares para essa obra de arte Que eu não vi nada Mas gente No entanto Se alguém quiser me convidar para o manicômio Eu aceito o convite, entenderam? Eu aceitaria participar do manicômio Se alguém quiser me convidar, entenderam? Pronto gente, acabou o vídeo Agora também quero ir no manicômio, entenderam? Se alguém tiver as suas gestões Escrevam nos comentários aqui em baixo Eu acho que agora Porque eu estou com uma agenda super lotada Eu vou só fazer uma vez por semana Porque eu não consigo experimentar duas Porque eu sei que eu não vou cumprir, entenderam? E eu quero pelo menos fazer uma vez por semana para vocês E eu vou deixar as quintas Para ser o vídeo react Por isso lembrem-se Da quinta Venham aqui ver vídeo de react Entenderam? Lá assim para vocês pela tarde E comentem Porque eu leio os primeiros comentários, entenderam? E aí o resto E se tiver saudades vem comenta, entendeste? Entendeste? Se não tiveste é melhor não comentar E vem me acompanhar no Instagram, gente Que eu vou postar as minhas viagens Que eu fiz Que eu andei a viajar para caramba E agora gente Estou endividada A vontade de rir é melhor que chorar, entenderam? A vontade de rir é melhor que chorar, entenderam? A vontade de rir é melhor que chorar A vontade de chorar é melhor que chorar, né? A gente acaba de se dividir O pancão Vocês são fãs ou são haters? O meu aniversário foi duas semanas atrás Duas ou três pessoas me deram parabéns Vocês são fãs ou são haters? Nem quero comentar Prontos, então um beijo para vocês Vejo vocês no próximo react Na semana que vem, entenderam? Tchau Tchau